Está nevando em Nova York. Tudo branquinho. Tá bonito mesmo, hein? Ainda ali cantando Let It Go? Impressionante quantidade de sirene que a gente ouve aqui em Nova York. Olha como tá bonito o Central Park. Quem acompanha o Partido Alasca sabe que meu sonho sempre foi ver uma ossada de dinossauro. E a Jana sempre falava pra mim, a gente passou por vários museus na Patagoria que tinha osso de dinossauro. E ela sempre falava pra mim, não, vamos em Nova York. Nova York tem o Tiranossauro. Nova York é tudo lindo, é tudo grande. A gente acabou não indo em nenhuma. A gente não conseguiu vir pra cá durante a primeira temporada do Partido Alasca. E eu fiquei sem ver uma ossada de dinossauro. Então a gente vai entrar hoje ali e a gente vai ver a dinossauro até cansar. Bora! Como se não fosse nada, você chega e já tem um putz dinossauro aqui na sua cara. Dizendo, ei, estou aqui pessoal. Olha a altura desse negócio. Em busca do Vale Encantado. A gente paga quanto a gente quer pra entrar aqui no museu. Sugestão de 20 dólares pessoal, mas se você não tem bufufa, não é pra deixar de vir aqui por causa disso. Muito bebê, né? Acho melhor você me dar a mão, senão você faz se perder aí. Vou me levar junto. Nossa, olha o tamanho desse dinossauro. Esse é o tiranossauro. Olha o tamanho da cabeça dele, Bu. Ele consegue ser mais cabeçudo que você. Ei! Isso é uma pergunta burra? Isso é real? Eu não sei a resposta. Eu acho que é, né? Não faria sentido a gente estar aqui no Museu de História Natural pra ficar vendo réplica. Tem algumas peças que são originais, algumas não. E aí, descobriu? As partes que estão em verde são reais e as partes que estão em branco são recriações. Tipo, esse aqui, a cabeça, por exemplo, eles não acharam, tá vendo? Aham. Eu tenho essa resposta. Eu falei que podia ser partes originais, partes não. É isso, parece muito. Parece muito, só que bem grandão, né? Agora, como eles têm certeza que isso é um dinossauro ou não é um alien? Ou não parece uma máscara de um alien gigante? Se tivessem só achado assim, ó. Não parece que antigamente os aliens gigantes usavam máscaras de batalha e eles se davam chifrados? Aqui eles deixaram do jeito que eles encontraram, tá vendo? Faltando as peças, ó. Nossa, que interessante esse. Esse aqui dava um abajur insano. Esse aqui parece a Jana. Ai, falta pé! Caramba, que bonito, né? É, ele é bem maior que o osso. É praticamente o osso, né? É. Olha o tamanho desse mamute. Os americanos sabem como criar uma boa impressão, né? Os caras colocaram a cabeça do bicho pra fora. Ah, esse não coube na sala. Nossa! Boa parte do museu é assim, é tipo jaulinhas, como se fosse um zoológico. Só que dentro eles têm uma recriação do habitat do animal com animais empalhados. A sala fica toda escura e eles só iluminam aqui dentro e fazem o cenário. Crençada pira mesmo, pira muito. Fica olhando assim, eles fazem cenas bem com ação, tá vendo, ó? Os pássaros disputando pela fêmea. O outro fazendo a dança do acasalamento. Ai, louco! A tia Paula disse que se a gente vem pra cá e não vê a sala da baleia, a gente não veio pra cá. Ai, meu Deus! Que que é isso? A famosa baleia azul! Vai ser muito difícil dar uma noção exata, assim, da grandiosidade desse bicho. Mas olha quanta gente tem embaixo dela. Paramos de Saint-Tropez, por isso é tartare, hein? Ihhh, bonito e gostoso. Que que é isso aí, budinho? É um camarão com alguma coisa. Tá. Bonito esse, muito baixo. Muito esclarecedor, ó. E olha que maravilhoso meu prato, gente. É um carpaccio de escalope. E esse é um ratatouille. Sempre que experimentar um ratatouille. Sabe aquele filme dos ratinhos, de Paris? Vou experimentar o ratatouille e o carpaccio. A gente já deve ter comido sim e não sabia que era Ratatouille. Ah é? Por quê? Porque Ratatouille nada mais é do que um monte de legume, peito picado no fogado de um monte de legume assim, sabe? É, parece que eu já gostava assim. Com assado, com medo. Ah, eu acho que eu já comi, mas chamava Restodontê. Restodontê. A gente não tá indignado que o cara tá que eu passo pra fora. Olha aí, tem uma faca com um condó. Teve uma hora que o cara tava de costas pra pedir de ir e ele tava com os gominhos da bunda na sua nuca. Eu não sei se você sentiu, mas tinha... Eu senti um A, um A aqui. Olha que maluco isso aqui no aeroporto. Aqui é impossível pagar pela bagagem extra com dinheiro, impossível. Então você tem que vir numa máquina, pagar por 5 dólares pra você comprar um cartão que vai creditar o dinheiro num cartão pra você poder passar o cartão nas máquinas que cobram com o cartão. Entendeu o que eu tô falando? Como não dá mais pra trabalhar com dinheiro, você vem aqui, compra um cartão, bota o seu dinheiro no cartão e aí você vai nas máquinas de atendimento e usa o cartão. Show! A gente tá indo pra Flórida agora porque é a Dweck Motorhomes que sim é a empresa que vai nos alugar o nosso motorhomezinho. Nossa próxima casa fica na Flórida. Eu vou deixar todos os links da Dweck aqui na descrição do vídeo porque eu já falei isso, mas eu vou repetir. É muito mais legal você conseguir contratar, alugar um motorhome com uma empresa que fala em português. e que faz tudo que eles fazem por você porque ele ajuda você a montar seu roteiro. Ele te dá toda a segurança que você precisa. Toda essa preparação da viagem com eles foi sensacional. A frota deles são de carros bem novos e a gente vai viajar acho que com um 2016. Tá bom, impressões de Nova York. Vamos lá, impressões de Nova York. A primeira delas, obrigado Redken. Um beijo no seu coração. Você proporcionou pra gente coisas que muito provavelmente se eu estivesse vindo sozinho eu nem saberia que existiam. Normalmente eu fico com bastante medo quando a gente vai viajar com galera. Não é sempre que o grupo desenvolve. Às vezes não rola, não vai. É, é. E dessa vez o grupo foi. Tipo eu já conheci o Didier por exemplo. Só que eu conheci ele num ambiente assim, do trabalho né. Ele tava trabalhando, tava trabalhando. Então é aquela coisa mais séria e tal. Dessa vez eu conheci ele aqui no trabalho e foi outra experiência assim, parece outra pessoa. Eu adorei saber que ele era. Vocês viram no vídeo a gente correndo na Times Square ali cantando um musical. E o que que foi aquele Rei Leão que ele puxou? Eu não sei o que era aquilo. É então, isso que é legal. Eu nem sei se era Rei Leão. Mas enfim, foi legal a iniciativa sabe. E a Paola também que tava cuidando da gente ali fez tudo pra que a viagem fosse sensacional. Poderia ser aquela coisa meio, ai viagem de trabalho, é aquela coisa dura e não foi. E a gente já tinha conversado, eu e o Gui, a gente já tinha falado. Se fosse de motorhome, a gente só ia se estressar aqui em Nova York. Uma cidade muito grande, não tem gente parar. Eu acho que não entra motorhome aqui, não tinha nenhum na cidade. Nossa, aqui aparece uma loja da Apple, o aeroporto, olhando pela câmera aqui. Então um grudadinho, assim e assim, tá mais grudado por favor, mais grudado. Assim e isso, agora sim. Chegamos aqui em Fort Lauderdale. E hoje, olha que coisa maluquinha. A gente vai dormir na casa de um pessoal ai. Falei que nem uma rapinha básica agora né. De um pessoal ai. Explica um pouco sua história direito. Então, a gente vai ficar na casa da Vanessa, da Funcars. A Funcars é uma empresa de Orlando e de Miami que faz locação de carros. A gente vai dormir na casa deles porque eles moram em Fort Lauderdale. E a gente precisava de um lugar pra dormir. Eu curei no Booking, porque em todos os sites que vocês podem imaginar de reserva de hotel. Não tinha nenhum, repito, nenhum hotel por menos de 400 reais. A diária. Ah, 400 reais ou dólares? Reais. Por que que eu não quis pegar? É... A gente só vai dormir. A gente não chegou nem a tempo de ficar um dia. A gente só precisava realmente dormir. A casa dela é muito, muito, muito próxima do lugar que a gente vai buscar a Motorhome. Então, como ela ofereceu, a gente precisava e a gente decidiu ir. Vamos conhecer a Vanessa da Funcars. Primeira vez que a gente sai de casa assim pra viajar pra dormir na casa de pessoas, né? Nunca fizemos isso antes. Então, com um pouco de medo. Se a gente não postar esse vídeo, já sabe. Esse seria o Killers, né? Pois é. Procurem a gente em Fort Lauderdale. Olha as nossas partes. Que calor! Veio um sopro de ar quente aqui agora. Nossa! Eu tô com roupa térmica por baixo, que errou. Com olhos da Net People. Com olhos da seu amor, né? Boas notícias. Eu tava comentando lá dentro que a gente nunca dormiu na casa de alguém que a gente não conhecesse antes. É a primeira vez. E eu já gostei de negócio. Tem criança aqui, ó. Não, não. Eu não conheço crianças psicopatias. Porque elas podem ser cúmplices. Psicopatias. Oi, eu sou a Maria. Maria, quem é você? Fala. Deixa eu ver se eu posso confiar em você, né, Maria? Eu vou dormir na sua casa hoje. Uhum. Você promete que você não vai me matar de noite enquanto eu tô dormindo? Fala de você. Olha essa luz no seu rosto, vindo de baixo assim, ó. Gente! Eu sou a Maria Julia Wolff. Eu tenho 11 anos e 3 quartos. 11 anos e 3 quartos. Caraca! Não soube ter uns há 10 meses. Tô começando a ficar preocupada. Ela tá contando. Sabe o que que é? É pra fazer o próximo aniversário. Não, é que meu aniversário é em julho. O meu também. O seu signo é câncer? Uhum. Parabéns. O melhor signo do zodíaco. É. A gente nasceu no mesmo dia. Você e sua filha? Não. Ah, sério? Não. Mas ela faz cesáreas, fez de propósito ou não? Não, porque na nossa família todo mundo é pertinho. Então, por exemplo, meu pai é 29 de junho. É câncer. O Rodrigo é 27 de junho. Também é câncer. Que louco. Imagina como é essa casa. Nossa, que choradeira. Eu sou a única taurina. Vocês tem uma piscina em casa de lágrimas. É drama. Dramática? Eu sou dramática? Eu não sou dramática. Bem pouco. É uma quantidade bem pequena. Maria, fala pra eles o que você falou do seu lençol. Ah, meu Deus. Não pode fazer xixi no seu lençol? Ah, droga. Não, não é isso. É... Tô tão animada aqui. Talvez depois que vocês dormirem na minha cama eu não vou nem mais... Tipo, tocar naquele lençol. Ai, ai, ai. De muita emoção. De muita emoção. Já sei. Você vai pegar os meus genes e vai fazer um clone de mim. Vai ter uma mini Jana dentro de casa. Vai ter uma Jana americana. Chegamos aqui já. Ah, tem um cachorro aqui também. Vamos fazer um tucho. Ó, falaram pra gente não mostrar muito a bagunça que tem caixa. Uuuuh. Olha só. O quarto tá demais. Adorei a decoração. Eles estão de mudança. Hoje acho que é sexta-feira e eles vão embora no domingo. Então a casa tá toda pronta pra eles irem embora. Montaram de novo o quartinho só pra nós aqui. Olha que bonitinhos. Muito bonitinhos. Acho que não sejam assassinos, amiguinhos. Isso que tá acontecendo pra mim é o significado da palavra ostentação. Olha o tamanho da TV. O que que você colocou na sua cara? Você tá vendo alguma coisa? Uhum. Olha o que? A tela da TV. Ó, tá vendo nada, ó. Não, a pessoa tem uma TV desse tamanho pra botar isso na cabeça. A gente tá tipo, como se fosse na minha cara mesmo. Como se eu estivesse ficando. Você acha que a gente entende? A gente não entende. A gente só aceita mesmo. Chuchu. 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 Au. Você parece uma almofada. Oi, almofada. Tchau, almofada. Oi, almofada. Tchau, almofada. Como você tem tanta energia? Como, como, como? A Netflix dos Estados Unidos tem o Guerra Infinita. Mas pra gente não passar mal com isso, ela vai falar quanto ela pagou nessa televisão. 39 dólares. Eu vou embora, tchau.